Vamos falar agora do caso Cláudio Orrana, que está dando a maior confusão a essa história. A Cláudio Orrana, uma das principais atrizes, ela foi muito criticada e teve que fechar os comentários nas redes sociais por ter devolvido os cachorros que adotou no ano passado. A Cláudio Orrana, ela é irmã do João Manuel Carneiro, aquele autor de novela. Que novela que ele fez, famosa? A Avenida Brasil é dele? A Avenida Brasil. Então, Fabiulinha, conta essa história para a gente. A Cláudio Orrana está sendo detonada na internet porque ela devolveu os cachorros, ela fechou até os comentários. Não, olha só, eu vou falar sobre isso e nós vamos falar também aqui o que a dona da ONG que ela pegou os cachorros falou, tá? Ela está sendo detonada aí nas redes sociais, foi obrigada a fechar os comentários. Até porque também ela mentiu dizendo que adotou pouco antes da pandemia os cachorros. Na verdade, não foi, foi em dezembro. Tem foto dela dizendo que adotou os cachorros em dezembro, tem a data. Ela postou uma foto com os cachorros, olha, acabei de adotar esses cachorros, olha como eu sou, como eu faço boa ação ali, olha, essa foto ali. Olha a postagem aí, olha o que ela escreveu e presta atenção na data. 7 de dezembro de 2019, hoje andando pela rua, vi dois cachorrinhos para serem adotados. Não resisti, resolvi fazer uma boa ação para mim, adotei os dois. Parabéns, ela parabeniza lá o projeto Toca do Bicho pelo trabalho que vocês fazem, agora estamos juntos. Agora vocês vão ter que aguentar de tanta foto de cachorro no meu feed. Ela fez uma divulgação que ela fez uma boa ação. Passou o tempo, ela devolveu os cachorros. Então é isso, aí, olha só, passou um tempo, ela devolveu os cachorros, mas a dona da ONG falou para a gente que em nenhum momento ela deu sossego, viu? Ela ficava ligando lá, aí os cachorros fazem bagunça, aí é isso, é aquilo. E, gente, quando você vai adotar principalmente filhote, você tem que ter paciência. E a dona da ONG disse, entre outras coisas, que eles disponibilizaram um treinador, um adestrador de animais para a Cláudia, só que ela não teve paciência de ficar fazendo os exercícios que ele pedia para fazer, porque para adestrar demora um tempo, né? É. Bom, a dona da ONG diz o seguinte, que a atriz não deu as vacinas todas que tinha que dar, que um mês depois da adoção ela já começou a reclamar, né? Teve esse negócio do adestrador aí que eu contei, que ela não seguiu as orientações do adestrador. A dona da ONG diz que um dos cachorros está aí assustado, está apavorado o cachorro, porque a Cláudia Orrana disse que ela tinha que usar um pedaço de pau para afastar o cachorro. Então o cachorro está apavorado, está assustado, né? E o outro cachorro está triste, não come, emagreceu muito.